Música 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 E o Peter mostra que aqui vem o homem que está trabalhando com a jogagem. A jogada aqui, o Peter colocado agora é o Peter terceiro, é o piloto. David, o quarto é o Luan, o quinto é o David gosta. O Luan tem tal, ele dá uma colocação a quarta. Enquanto isso o Peter foi embora. Olha aí o piloto da equipe. Por enquanto tem preparações, tem problemas. O garoto, o presidente David, açaí Vodilis, virou, abriu preparações. Tem a corrente ali, caída no chão. É mais faltado em ver, porque é o que aconteceu com nós. Vamos ver se eu não coloquei. Aí o Luan visivelmente, foi um tempo maior do que o primeiro e segundo colocado. Era o sétimo, agora o terceiro colocado vai partir para cima. O primeiro e terceiro, enquanto isso a quarta colocação nas mãos do David Costa. O quinto é o final. Dentro, abre mais uma volta. Vem aí, simplesmente, o Luan, o primeiro e o primeiro e o primeiro. O Luan, o primeiro e o primeiro e o primeiro. Chegará para o início do Aranço. O quinto é o quinto. Aí para o final da prova, a batalha única, 15 voltas é o tempo total. No Luan, o Ícaro divide ali, segunda ou terceira colocação. Pega, 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 que vale. Ele pega no pódio. Olha ali a vaga da segunda colocação. Da prova na categoria. Iniciando. O Pedro vem com o pódio. O Ícaro vem com o pódio. O Ícaro vem com o pódio. O Ícaro vem com a batalha. O Ícaro vem com a batalha. O Ícaro se defende. O Ícaro vem com o outro. Acelerando uma tarde grande. O torno do Céline. O Ícaro vem com o pódio. O pódio leva a melhor. O Ícaro pega que vale a segunda colocação. Enquanto os dois travavam a batalha aqui. O Pedro foi embora. Enquanto os dois travavam a batalha aqui na carreira. O Camile... O Camile... O Camile... É um... É nós. Exatamente, traz um amigo aí da gente É o Isaac da Casca É o Isaac da Casca O detalhe é que tem prestigio também Deixa eu ver se aqui está o olho e o ícone Vamos embora Com a carga de silica colocação O garoto do ícone do terceiro O 4º para o 4º É o cataral O cataral que está ao lado do bem Enquanto isso perde Administrando a colocação Enquanto que é o 5º colocador da Ingrid Costa O 6º é O piloto do Júnior Jauros O 7º quadrinha do morro O número 7º colocado O que veio ali pouco a pouco tirando o tempo A prova é louca Agora o que é o piloto Muitas partidas ali Vem ali No ano aqui é o top 2 A terceira colocação Na zona do ícone O 4º é O cataral E o top 5 Se eu não me engano Aí na parte alta da pista É o Dave de Costa O Dave de Costa É quem vem Aquele aqui O 6º do morro Prova longa Agradecer aqui O pessoal que faz assim O salmão O G9 O que é o comercial Nascendo O saque da caixa Aí na parte alta da pista O G9 Se flexiona Parece que não tem Que a colocação Tá boa demais Pra ele Não vai Tentar e acelerar Pra não ter problema Do equipamento Enquanto isso O cataral A arquipação Aqui Olha aí O líquido O nosso ponto Atenção Roda ali Então O cataral Assume agora O top 3 Ícaro é o 4º O quinto É o David de Costa Pedro Onde ali A placa de penúltima volta Anulando Abrindo a placa De penúltima volta Também Enquanto isso O que é que passa ali No top 3 É o cataral 4º O ícaro O quinto O David de Costa O 6º O G9 O 7º O Madrino O gol Eu espero que Os dois Me seguem A Márcia A Márcia Já prepara o presente Aí Porque O meu momento É o Pedro Que o amigo É o seu pelo E É que o Pedro Ganha aí a reparação A automotiva Para seu vencido Praca de última volta A cada vez É o contrário Em trás Nas marcas Da G9 É o vincitando a prova Enquanto isso O Hilo MX Não veio hoje Mas mandou o curtir Para registrar Os melhores Tratas da parte De hoje Ali o Pedro A dança da lenta Na parte Da da mata Na parte Baixa Vem para dentro Aposta Pula para a esquerda Tayami O primeiro campeão Da ataque Pedro Descontrole Goal É campeão Da categoria Iniciante Trazendo aqui Na vice-liderança O piloto da equipe Grande João Luan É o top 2 Não deixa ninguém sair não No segurança Compreia logo Esse Primeiro Luan Segundo Terceiro É mais um piloto Cearense É o Catatau O quarto Colocado É o Índero Mais as marcas Do açaí Do pontão E o quinto David Costa Sexto Júnior Jair E o sétimo Vem para completar Adriano Motos Piloto faraunês Catatau Pedro Luan Catatau Pedro Luan Ícaro David Costa Adriano Motos Vem para cá Vamos pegar logo A premiação Para vocês Cadê o presente Márcio Brinde